A CIDADE NO BRASIL No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo, estava para chegar Ué, 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 ué Quando o suco duro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo Ai, 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 ai E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só futuro, lá na minha obra Ué, 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 ué Dança cultura, mulher, que o teu futuro é demais Ué, 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 ué Dança cultura, morena Mas o povo vai lá No baile da aldeia, com tudo o que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos, subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo, estava para chegar Ué, 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 ué Quando o seu futuro, ela quis mostrar Foi o fim do mundo Ai, 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 ai E a malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só futuro, lá na minha aldeia Ué, 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 ué Ué, 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 ué Baila com tudo, morena Sem maiores in the house A malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só futuro, lá na minha aldeia A malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só futuro, lá na minha aldeia A aldeia Sabes quem chegou? O ritmo, o ritmo, o ritmo do amor E vamos todos a cantar Quando danças comigo O amor faz sentido Oi, 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 oi Sinto o teu corpo a balançar no meu Sobe a tensão e vou ao céu É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura entre a paixão É amor, é amor, é amor É amor, é amor, é amor